Música Então fala ai galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente jogar com os gêmeos A nova DLC que saiu hoje, no caso este vídeo está saindo na quarta-feira, ela saiu na terça, mas este vídeo vai ao ar na quarta-feira pessoal Bom, vou fazer uma partidinha com ela, ou com eles melhor dizendo, sem perks, sem addons, sem escolha de mapa Vamos tentar aí ganhar uma partidinha no DBD, ou pelo menos se a partida for rápida, como vocês sabem, a gente faz duas partidinhas no vídeo, beleza? Sem absolutamente nada pessoal, comprei ela agora há pouco tempo, tinha mais ou menos uns 350k de BP Gastei tudo nela, ótimo que já veio o churrasco com chili, já vai me ser muito útil, alguns perksinhos bons com força brutal, tremor de terror e também o resiliência, ok? Mas ainda assim não veio nenhuma buildzinha pra fechada pra gente ainda, ok? Nível 17 é o que ela está, vamos tentar fazer umas partidinhas aí boas com ela, sem perks, sem addons, sem escolher mapa, só utilizando a killer Será que dá pra fazer pelo menos umas 2, 3 kills? Vamos tentar pessoal Não esquece de deixar o like, se postar no meu comentário, grande abraço a todos vocês, ativa o sino, pessoal, se vocês não ativaram ainda pra não perder os próximos vídeos Se você quer mais um novo no canal também, obrigado, valeu, falou e eu fui, tamo junto! Ormond, ok Ormond Melhor mapa impossível, né, mano? Nossa, tô vendo nada com esse... Botei tão baixo, ah... Tô vendo nada, velho Ok, já achamos uma ali Boa Droga, ela tinha sprint Boa Nice Não sei se eu vou precisar usar o Vitinho com ela ainda Acho que não Como ela usou sprint Não vai ter DH, né? Então a gente pode chegar batendo sem dó Caraca Oi 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 Eu mal comecei o jogo e derrubei o primeiro cara Um cara por aqui, né? E eu ainda falo nas intros de perks, hein? Tô levando aqui Corrupt Intervation pra não tomar aqueles dois geradores de primeira Pois é, são esses dois geradores de primeira que eu sempre falo Vou fingir que eu não vi Ok, tem mais um ali What? Cara, não fiquem sem jogar DBD por um tempinho Joguem todos os dias Bora Tô sentindo muita sensibilidade Muita sensibilidade no meu mouse, velho Não tô entendendo Ele correu pra muito longe Isso é uma tática pra você counterar um pouco ela, velho É você correr o mais longe possível Porque queira ou não queira Você vai ter que ir lá pegar o cara E botar ele no gancho Peraí, tem alguém perto? Não, né? Tem, tem sim Ok Sem problema Na verdade, ela nem deveria ter feito isso, cara Não vi que ele tinha uma coisa Ok Eu achei que ela ia pular Ok Ah, já salvaram aqui, beleza Deixa eu tentar deixar mais alguém machucado, mano Beleza Beleza Nice Eles vão ter que relar os dois Ele full ali, mano Não, ela não Chega Ok Acho que é GG, né, mano Será? Sem perk? Sem arrow? Eu poderia ir atrás daquela mina Só que eu tô achando que essa mina aqui pode ter um unbreakable Eu tenho dois ganchos muito próximos da outra Ok Ok Tô ouvindo ela gêmea aqui Nice Opa Ó lá GG GG GG, mano O cara que morre não vai ter como ela usar um unbreakable a tempo Então menos um A outra pode tentar sair do gancho Essa dele pode tentar levantar se ela tiver um unbreakable Unbreakable? Não GG, guys Minha primeira partida depois de tempo, hein, mano Ah, esqueci que os caras botaram uma oferenda de... De coisa E como é que é o nome? De sorte Botaram sorte roxa É, a sorte roxa ajudou, olha só Deu uma leve esperança Essa mina aqui é uma Lori Lori, DS E a gente vai esperar o DS dela, então Olha como cai FPS nesse mapa, mano É horrível jogar Nesse mapa Tanto de Killer quanto de Survivor É bem ruizinho jogar de Killer aqui, velho Quer dizer, jogar em geral aqui, né Tanto de Soraya quanto de Killer Cai muito FPS, velho Vitinho voltou pra mim, ó Ela veio pro canto porque provavelmente eu não tenho gancho pra ela, né Deixa eu ver É, eu não vou ter gancho pra ela Desculpa, minha amiga Vai morrer no chão Não vi se alguém levou chave também Então, ok, mano Deu uma boa partida, velho Deu uma boa partida Revirada Ok 2, 4 3 e 4 Ok Essa WFzinha de Manitos Tortuga Tortuga está junto com O Suki que está junto com TFA Provavelmente com esse carinha aqui, né Deixa eu dar uma olhada É provável Baby Deixa eu dar uma olhadinha Suki, é Tá todos juntinhos SWFzinha fechadinha Fechadinha Vamos lá Vamos lá Meta aqui 2 kills, hein Vamos tentar pelo menos um empate Se eu conseguir sair com 2 kills Estou satisfeitos Vamos lá O mapa aqui está bem melhor, velho Na otimização dele Ok, o cara correu pra cima de mim Não entendi o porquê Bora Deixa ela lá perto dos genes Se eu voltar e estiverem fazendo genes Ah, droga Caraca, eles conseguiram Acho que deve ter algum Add-on, né, velho Pra mim Voltar um pouco mais rápido desse stun Quando eu erro Eu queria ter pulado em cima dela Pra atrasar um pouquinho Ok Ok Temos Um cara usando o Urban Invasion No canto do mapa Muito obrigado Não, meu amigo Eu não comecei jogando ontem Eu legit Não comecei jogando ontem Cadê a mina Que estava aqui Com o Urban Invasion Aqui, ó Ok Vamos tentar ir de vitinho nela Bora Bora, bora, bora Vitinho, bora, vitinho Bora, vitinho Bora, vitinho Ah, esse SWF aqui Tá muito troll, velho Tá muito troll Acho que é a primeira vez Os caras aqui Acho que não tem tantas horas Acho que só a Fing, mano Deve ser a mais God deles ali Ele vai com tudo pro save Vai com tudo pro save Eu vou perder aquele gen Não tem problema Não sei se é o tunelo Se eu não tunelo Ah, ele foi pra fora Ok Droga Ah, tem A mina tá correndo junto com ele Por que que vocês estão What? Ela tá fazendo meu vitinho De refém, velho Eu achei que tava Eles tinham bufado isso, mano Tá, o É Tu pareceu jogar bem, velho Mas Caiu no bait da red light Eu achei que eles não podiam Mais fazer o vitinho De refém A mina tá fazendo de refém, velho Ela não quer devolver ele Ah, tô vendo ela ali Ok DH Ela consegue chegar na pallet É Eu já esperava Anyway Qualquer lado que ela fosse Ela cairia, velho Caraca Vocês conseguiram dar uma ruxada Naquele gen Só nesse meio tempo Ela não tinha outro lado pra ir, velho Olha Devem tá se curando Ok Já entendi Ok Agora é a senhorita Dead Hard Não tem Não tem A senhorita vai pro gancho Deve tá curando a outra mina lá Mas a outra mina tá no estado quebrado Não tem localização Nice Vamos de bitinho Então, né Ok Quase Não Ah, mano Ele demora demais, velho Deixa eu voltar Deve ter dois aqui Eles tão jogando muito junto Isso é tecnicamente bom até pra mim Aí vocês são os god Do god, né, mano? Vem cá Tuneleiro, campeiro Tuneleiro, campeiro Só tô indo no M1 Basicamente, né, velho Ok Vou botar ele aqui Aquela mina tá ali no canto ainda É provável, não Levantou Talvez Unbreakable Não sei Não, exatamente Tem que acertar um pouquinho do Vitor, né, mano Aqui Aí não, mano Ok Deixa ele com o Vitor Deixa eu ver pra onde é que esse pessoal tá correndo, velho Os caras tão correndo muito canto do mapa Ok Muitas notificações O pessoal não sabe o que faz na partida O foda dessa killer é que ela não tem nenhuma movimentação vertical, cara Só queria ter mais certeza que ela tava mais perto pra ouvir o gemido dela Só queria ter um pouquinho mais de certeza O cara vai ter que tirar o Vitor, cara Senão ele não consegue fazer gem Pelo menos é o que se diz, né, velho Porque o cara não pode fazer girador com o Vitor incomodando ele Pelo menos é dois a menos fazendo gem, velho Vai querer loupar, parceira O que você vai querer fazer Pula Caraca, você voltou, velho Caraca, como assim Ok Esse cara morre? Eu não tenho certeza se esse cara morre Eu acho que ele morre, né Não tenho certeza, mano Vamos lá Curarão maluco lá Meu Vitinho já está apto Acho que eu vou deixar o Vitinho aqui, velho Quer saber? Ok Estão resetando o jogo? É provável Vou voltar naquele canto lá Foda que eu tô me afastando demais Yep 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 Esse cara parece ser o mais lupador deles Mas ainda assim ele tá caindo em muitos mindgames Ok Esse cara morreu, né É a última dele Caraca, pessoal Não sei como é que vocês estão conseguindo essa proíza, velho Mas vocês estão conseguindo, velho Toma GG 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 GG, basicamente, eu acho O David morre no gancho Mas ele acabou de sair do gancho, então Vamos pegar a Nia primeiro Nia não sei se morre A mina tá indo curar Não Ok A outra terminou o Ginho lá no fundo Vamos ver se ela tá por trás dessa árvore Nope Vamos pegar o David aqui Vamos lá, David Bora botar ele no ganchinho Oh, meu Deus O David também morre, né Acho que todo mundo morreu no terceiro gancho É Mano, se fosse um SWF um pouco, tá ligado? Mais bem coordenado e tal Eu teria tomado um pau Aqui, tranquilo Ué Eu vou botar o Vitão numa porta, escondido Tá ligado? Será que eu tenho que fazer isso muito rápido? Ah, achei, 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 achei E daí o Vitão ia me guiar, né, mano Agora você pode fazer isso, velho Ele foi bufado, olha só Space procurar What? O cara tá bugado, velho O cara tá bugado, cara Que isso, velho Eu não consigo abrir Space procurar Por favor Obrigado, mano Se tu não sai desse armário O jogo teria bugado horrores agora GG, mano Todo mundo morreu na terceira hook Nice, bela partida No perks, no addons Just power Cara, não acho ela uma killer forte, velho Acho que ela vai ser bem dependente de Andai Rin Eu acho Bem dependente de Andai Rin Sem mobilidade vertical nenhuma Vou jogar um pouco de Survivor agora Pra ver se eu caio um pouco contra ela É, ó O SWF e chamou os amigos Novos, hein Só que, porra, os amigos novos Também já tem uns perksinho legal, né, velho PT Vão estar de ferro Ah, adrenalina Ok, mano GGWP Será que vão me xingar, mano? Espero que não Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho aqui no canal De Dead by Daylight Dessa vez jogando com os gêmeos Comprei o killerzinho agora aqui Já dei aquela testadinha Joguei 5x100 aí pra vocês Só pra dar uma diferenciada no canal Então não esquece de deixar o like Se possível, comentário, pessoal Ajuda demais E ativa o sininho, pessoal Se vocês não ativam o sininho Muito provavelmente Vocês não recebem na box Coisa do tipo Acaba passando um dia Dois e você acha que não saiu o vídeo Ih, já tinha um vídeo no canal aí Acabou que você não viu Porque o YouTube não te entregou Então notificou Qualquer coisa do tipo Mesmo que o sininho Seja meio falho E às vezes não notifique também, velho Bom Então é isso Valeu, falou E eu fui Tampo 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 Tampo